Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Santos Brasil aqui, referentes ao terceiro trimestre de 2023 aqui, Santos Brasil, participações. Vamos ver aí os resultados, olhando aqui por cima na planilha, parece que estão bons, nada muito vermelho, exceto aqui, uma variação de ponto percentual. Então vamos começar fazendo a base anual, depois faremos a base trimestral, depois os 9 meses e alguns indicadores. Vamos lá. Margem EBITDA 3T22, terceiro trimestre 2022, estava em 41,6%, passou para 48,3% aqui no terceiro trimestre de 2023, variação em pontos percentuais 6,7%, margem bruta 45% para 50,3%, 5,3% a mais. E a margem líquida de 20,3% para 26,1%, um ganho de 5,7% já a receita líquida saiu de 521,8 mil para 533,6%, um ganho de 2,3%. Lucro bruto, 234 mil para 268, um ganho de 14%, EBITDA 216, arredondando aqui, 217 mil para 257, ou 258 também arredondando, um ganho de 18,9%. E já o lucro saiu de 105,9 mil para 139, um ganho de 31,2%. Bom, observando aqui então, na base anual, os números estão muito bons, leve ganho de receita, aumento aqui do EBITDA, aumento do lucro, muito bom. Vamos ver agora então na base trimestral, 2T23, segundo trimestre, 2023 contra o 3T23. Margem EBITDA 43,8% para 48,3%, ganho de 4,5 pontos percentuais. A margem bruta de 48,3% para 50,3%, ganho de 2 pontos percentuais. E a margem líquida de 18,6% para 26,1%, ganho de 7,4 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 507 mil para 533, um ganho de 5,2%. Lucro bruto, 244 mil para 268, ganho de 9,6%, EBITDA 222 mil para 257,8%, um ganho de 16%. E o lucro saiu de 94 mil para 139, excelente aqui, avanço de 47,3%. Observamos avanços aí das margens, tanto aqui na base anual, ganho de 5,7 pontos percentuais, quanto aqui também na base trimestral, muito bom. Aqui na base trimestral também os números estão ótimos. Vamos verificar os 9 meses agora então. Aproveitando, se você estiver gostando do vídeo, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para a relevância dele no YouTube e para os algoritmos encontrarem o vídeo também. Vamos ver agora então aqui, janeiro de 2022 até setembro de 2022 e o mesmo período de 2023, vamos lá. Margem EBITDA 41,8% para 43,2%, ganho de 1,3 pontos percentuais. A margem bruta permaneceu aqui a mesma, 46,7% para 46,8%, 0,0,1% ali. E a margem líquida de 20,1% para 19%, uma leve queda aqui na margem líquida de 1,1 ponto percentual aqui, negativo de queda. Vamos ver agora a receita líquida, ela passou, está praticamente a mesma aqui, né? 1,462 para 1,467, 1,462 mil e aqui 1,467 mil. Uma leve variação aqui de 0,3%. Lucro bruto, 683 mil para 686, leve ganho de 0,4% e EBITDA passou de 611,7 para 633 mil, um ganho de 3,5% e o lucro teve uma retração aqui de 5%. Passou 293,9 ou 294 mil arredondando para 279. Com um leve ganho de receita aqui, quase ali no zero, né? E um lucro aqui que caiu, isso aí acaba tornando os 9 meses aqui mais para o lado negativo do que positivo, ok? Porque a receita aqui está meio que estagnada e aumenta o ganho de receita é muito importante para o crescimento do valor das ações, tão importante ou mais quanto o lucro. Muitas empresas passam aí muito tempo sem dar lucro, mas vão ganhando receita e isso vai mantendo as ações. Então, quando a receita fica estagnada ou começa a cair, o mercado já não gosta muito, ok? Então, aqui eu deixaria o resultado, na minha opinião, como neutro, ok? Porque nós não tivemos ganho de receita e o lucro aqui que é um pouquinho de neutro para levemente negativo, né? Apesar dos ótimos resultados aqui do 2T23 e dos bons resultados também aqui, mas com pouco ganho de receita e aqui menor ainda o ganho de receita, eu ficarei em observação aqui. Vamos ver aqui a receita líquida, últimos 12 meses ficou em 1,9 bi, com lucro de R$402 mil e uma margem excelente de 20,8%. Muito boa essa margem. Já o lucro por ação está em R$0,16 no 3T23. Nos 9 meses, 2023, janeiro até setembro, está em R$0,32. E o lucro por ação aqui, últimos 12 meses ou últimos 4 trimestres, está em R$0,47. Valor da ação, R$8,61, utilizado para os cálculos aqui. PL 12 meses, R$18,49, na minha opinião, um PL alto, ok? Que pode sinalizar que a empresa aí esteja um pouco cara, que a ação esteja um pouco cara. No atual cenário econômico, muitas empresas que estão trazendo ótimos resultados, assim como a Santos aqui, elas estão com um PL abaixo de 10, ok? Então, um PL muito elevado acaba aí criando uma bolha no preço da ação e a empresa passa, o valor da ação passa a crescer mais devagar para que a empresa aumente os lucros para descer o PL, né? Então, eu acho isso um ponto de observação aqui, um PL elevado. PVP, R$3,39, valor patrimonial por ação R$2,54. Aqui é o preço, o valor patrimonial, e aqui é o valor patrimonial por ação. Quer dizer que R$2,54 com a ação valendo aqui R$8,61, temos um múltiplo aqui de R$3,39, ou seja, R$2,54 vezes R$3,39, R$8,61. Estamos pagando R$3,39 vezes mais o valor da ação aqui, de acordo com o valor patrimonial por ação, estamos pagando R$3,39 vezes mais por ela, ou seja, estamos pagando R$8,61 por uma empresa que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$2,54. É importante ficar de olho aqui no VPA, PVP e no PL para entender se a ação está cara ou não. Os resultados estão bons, porém o lucro por ação não é tão elevado, R$0,47 por ação aqui nos últimos 12 meses ou 4 trimestres, com um PL aqui elevado, que eu acredito. PL para mim acima de R$20 já é um PL alto. Abaixo de R$10 está bom, abaixo de R$5 está muito bom, acima de R$15 eu começo a ficar um pouco mais de olho, porque pode estar ficando caro. Capital social realizado, não teve variação aqui, 2T23 para o 3T23, número de ações também não teve variação, valor de mercado 7 bi, 7,4 bi, dividendos nos últimos 12 meses 4,3%, resultado financeiro líquido foi negativo, menos R$22,9 mil, menos R$23 mil arredondando, a empresa tem lucro acumulado aqui R$146 mil, e a alavancagem está ótima, está negativa porque a empresa possui caixa, que possui dívida líquida negativa, ou seja, dinheiro, menos R$147,3 mil aqui com EBITDA nos últimos 12 meses, R$831,7 mil, isso dá uma alavancagem negativa, R$0,2, excelente, muito bom, pelo patrimônio líquido também negativo aqui, já que está com dívida líquida negativa, excelente, muito bom isso aqui. Bom, o único ponto de atenção meu aqui realmente, em relação ao PL, que eu acho que está um pouco elevado, cuidado aqui com o lucro que caiu, é a receita que cresceu muito pouco, ficar de olho nestes itens. Vamos ver agora um pouco do histórico aqui, do valor das ações, elas começaram um ano aqui valendo R$7,47, com base na última cotação R$8,47, um ganho de R$1 por ação ao longo do ano, ou 13,4% a mais. Já observando um ano atrás, R$7,60, com base na cotação de agora R$8,47, um ganho de R$0,87 por ação, ou 11,4%. Olhando aqui pelo gráfico, vemos aqui no começo do ano, ela valendo R$7,47, ficou estável nesse valor aqui até o mês 3, e a partir do mês 4, muitas ações passaram a subir aqui, já antecipando a queda da Selic, o que realmente aconteceu, e a estagnar lá no mês 6, 7, ainda com temores dos juros na economia americana, na europeia também, que agora estão mais estáveis, e ela passou a corrigir, então agora para que ela suba, subiu recentemente aqui com base na euforia do mercado, e para que ela suba agora e se mantenha subindo, e na alta, é importante que os resultados sejam bons, aqui está com 3 dias já, 2 dias praticamente, desconsiderando esse terceiro candle aqui, porque a baixa começou a partir daqui, a gente observa aqui que as sombras, esses risquinhos aqui, eles não tocaram, as sombras não tocaram as máximas anteriores, aqui a máxima foi R$8,68, a máxima anterior foi R$8,70, e a máxima ali mais recente foi R$8,77, R$8,77, R$8,70, e aqui R$8,68, então não está renovando, mas aqui o bom é que hoje também, nesse candle de hoje, ele também não renovou a mínima, a mínima anterior foi R$8,42, e a mínima aqui do dia que eu estou gravando o vídeo, está em R$8,45, então não chegou aí a tocar a mínima, mas está em correção aqui, é importante ficar de olho nisso, ela está nos períodos de maiores altas, atingiu aqui uma alta muito boa este ano, lá nos R$10,00, R$10,11, R$10,40, R$10,50, muito bom, isso aqui no mês 7, agora 2023, 2023, antes da pandemia aqui, ela estava valendo, basicamente o que está valendo agora, R$8,18, caiu aí bastante com a pandemia, e voltou a crescer aqui em 2021, muitas empresas tiveram esse movimento de alta em 2021, e aí a Selic começou a aumentar muito aqui, a partir do mês 3, 4, a Selic começou a aumentar demais, e a partir daqui, do meio do ano 2021, muitas empresas, a maioria aí, elas tiveram esse movimento de queda, em função das altas taxas de juros, felizmente, a Santos Brasil aqui, ela vem até que se recuperando bem, já conseguiu atingir as máximas aí, superando 2021, porque muitas empresas não conseguiram ainda, superar essa montanha aí, de 2021, muitas estão lá embaixo ainda, mas felizmente, a Santos foi uma delas, ok? Vamos ver bem brevemente também, um pouco aqui, dos números, para ver a receita da empresa, ao longo dos anos aí, porque isso é muito importante, acompanhar receita, ok? Antes da pandemia, a receita estava em 970 mil, aqui, com lucro de 15 mil, margem de 1,6%, com a pandemia aqui, a receita caiu um pouco, 4,4%, o lucro aqui também caiu bastante, ficou negativo, menos 13 mil, com margem negativa, em 2021, a receita voltou a aumentar, superou receita aí, dos últimos 5 anos, na verdade, 2021, a receita foi para 1,5 bi, com lucro muito bom, de 271,7 mil, uma margem muito boa, e em 2022, a receita superou de novo, 1,9 bi, com lucro excelente, isso explica por que, que ela conseguiu se recuperar, e superar lá, 2021, aqui, 2021, e ela superou aqui, em 2023, por que? Em 2022, os resultados foram excelentes, e ela continua crescente aí, né? Então, de volta aqui, mais um pouco das planilhas, este ano está muito bom, ainda falta aqui, um trimestre, para fechar o ano, porém, estamos vendo aqui, números muito bons, também, embora esteja parecendo ali, que é uma possível desaceleração, né? Vamos ver aqui, 426.507, 533 mil, então, está realmente muito bom, continua aqui numa crescente, porém, ela vai ter que aí, superar, né? O 4T22, para ter um ótimo ano aí, porque ainda falta uma parcela ali, vamos voltar lá, ainda falta uma parcela aqui, né? Para conseguir superar, a receita de 2022, e os lucros também, né? Mas pela margem aqui, está dando uma leve desaceleração aqui, mas os números continuam excelentes, vamos torcer para o quarto trimestre aqui, 2023, ser tão bom quanto os outros, para que ela se supere, ok? É isso que eu tenho para falar em relação a Santos Brasil, se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, desejo muita boa sorte para você, e até a próxima. E até a próxima.